Eu queria saber um pouquinho desde quando esse livro vem sendo pensado. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que o livro Coaching para a Paz surgiu, a ideia surgiu no workshop que foi feito com a Lohane Thomas, que é uma inglesa que veio para o Brasil fazer esse trabalho aqui com a gente. E a partir daí surgiu a ideia de fazer um livro. Ela é uma pessoa que é referência na Inglaterra, dentro do coaching, né? E ela também é uma das coautoras. Então, aí surgiu a ideia de fazer o livro e o livro está com vários capítulos relacionados às relações familiares e educacionais também. Esse workshop foi realizado quando? Você se lembra? Foi no ano passado. No ano passado. Sim, e a partir daí já começou a querer nascer esse filho, né? Que legal. E agora surgiu. Entendi. E você falou que você tem um artigo dentro desse livro. Sim, eu tenho um capítulo dentro do livro. São 24 capítulos. E os temas abordados são coaching para a paz, né? Então, são ferramentas, é muito prático, relacionado às dificuldades, aos conflitos. E ferramentas para manter a harmonia dentro de casa, né? E não só dentro de casa, porque dentro do livro a gente também fala a respeito da relação com a escola, né? E família a gente entende como um todo, né? Pode ser pais com filhos, pais sem filhos, a própria relação conjugal do casal, né? Então, tem para tudo no livro. E o seu capítulo trata especificamente do quê? O meu capítulo especificamente é sobre relacionamentos, é como lidar com as crianças em crises conjugais, né? Então, como esse casal lida com os filhos, uma decisão difícil de ser tomada, numa separação, como a coisa acontece. E aí, na realidade, tem capítulos que falam sobre mães que criam seus filhos sozinhas, pais que criam seus filhos sozinhos. Então, crianças com dificuldades escolares, tem uma variedade grande de temas relacionados ao universo familiar, né? Legal. Eu acho que tudo tem que ser muito, ser feito com muita responsabilidade, né? As crianças, elas brincam, elas sobem, elas pulam e graças a Deus isso significa que é uma criança saudável. Então, às vezes os pais podem estar cansados, estar com os seus problemas, as suas dificuldades. E em alguns momentos podem acabar atribuindo algum problema de saúde. E nem sempre é o caso. É óbvio que precisa ser diagnosticado por um profissional, né? Uma coisa bacana da gente falar é que o coaching, ele não é tratamento, ele não entra na área de psicologia, de psiquiatria, porque muitas vezes as pessoas podem confundir um pouco as coisas. E é cada um na sua, né? A gente auxilia essas crianças, auxilia essas famílias que estejam dentro da funcionalidade, que não tenham nenhum problema mais grave, que precisem realmente de um acompanhamento. Então, essa questão das crianças que possuem um déficit ou que possuem uma hiperatividade, precisa ser tratada com muito cuidado para não haver essa banalização da medicação, principalmente na infância, né? Que é perigoso. O acompanhamento com o coaching, ele pode, você como profissional, pode sugerir que haja um acompanhamento com outro tipo de profissional dentro do coaching? Sim, existe uma troca muito grande. Inclusive eu tenho parceiros que são psicólogos e que indicam para mim quando é uma coisa comportamental e não necessariamente precise de um acompanhamento de um psicólogo. E a mesma coisa acontece dentro de um escritório de coaching, né? Se a gente percebe que existe uma desfuncionalidade ou algo que precisa ser tratado com um outro tipo de profissional, a gente encaminha também. Como uma escola encaminha para uma fono, por exemplo, uma criança que está com alguma dificuldade. E como que você se sente sendo a única autora de Campo Grande dentro desse super livro? Ah, eu fico feliz porque na realidade é um tema muito novo, né? Quando a gente fala em coaching, para Campo Grande existe o coaching mais voltado para a área de negócios. Não só para Campo Grande, acredito que de maneira geral. E o coaching parental e o coaching educacional é menos ainda difundido aqui. Então a gente tem aí um oceano azul para... E também as batalhas de desbravar um mercado novo, né? Mas eu fico feliz porque é uma coisa que me encanta. Desde o momento que eu fui mãe, esse universo familiar e infantil me atraiu. E me fala um pouquinho assim de você agora. Você é formada em comunicação social. Isso. A minha formação inicial é marketing, né? E aí como eu falei agora há pouco, depois que eu tive os meus filhos, o meu olhar acabou sendo voltado para isso. Aí eu fiz a primeira formação em coaching. Atendi a princípio coaching de carreira, coaching de negócio. Mas desde então o meu olhar sempre foi para a família. E aí depois surgiu a possibilidade de fazer o Kids, o Kids Coach. Fiz o Kids, aí fiz o Parental Coaching e fui indo, fiz psicologia positiva, fiz alguns cursos que foram me dando condições de atender, né? E famílias e crianças, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E tem que ser feita com muito critério, né? Mas é encantador. E para te procurar, além do livro, devem ter seus contatos tão lindos? Sim, tem os meus contatos, tem rede social, tem o telefone. Não sei se você quer que eu diga o que a gente põe. Depois eu pego. Isso. Tá show aí. E eu queria saber se essa é a sua primeira obra que você está comporando, você tem intenção, você gostou de escrever, se tem intenção de mais pra frente ter uma coisa só sua. Eu adoro escrever. É uma coisa que eu até tenho uma obra menor, mas que eu fiz sem a intenção de comercializar, nada disso. Mas escrever é uma das minhas paixões também. E agora a ideia é que já surja um segundo livro, a editora já entrou em contato, para que a gente faça um segundo livro que seria a sequência desse, né? Então, inclusive com a participação da Lorraine novamente. E o livro foi lançado em São Paulo, no Rio, a princípio. E depois já houveram outros lançamentos em Curitiba, em outras cidades do Brasil. E as notícias que eu tenho são boas, que tá indo muito bem. Espero que por aqui também... Aqui em Campo Grande vai ser lançado que dia? Vai ser no dia 5, próximo sábado. Vai ser um café da manhã no Firulas, da Euclides da Cunha. Então, as portas estão abertas para todos que quiserem. E vai ter gente que escreveu também de outros lugares nesse lançamento aqui ou não? Não, porque como os lançamentos ocorreram simultaneamente em várias cidades, o deslocamento fica um pouco mais difícil. Então, a maioria das pessoas foi para esse lançamento de São Paulo e Rio, assim como eu fui. E aí depois vão os paralelos, cada um na sua cidade. E onde que a gente pode adquirir o livro? E por quanto ele tá sendo vendido? Hoje o livro, ele tá nas maiores livrarias, está nos sites especializados também. E eu tenho um link, vou estar disponibilizando um link também, que por ali a pessoa entra, faz e recebe em casa pelo correio. E qual é o valor? O preço de capa, que é o preço que é vendido em livraria, é R$ 49,90. E aí tem as livrarias virtuais, que às vezes fazem alguma promoção, algum valor diferenciado, através desse link o valor também é diferente. Então, tem algumas variações.